Maranhão A gente está em Petróia Pitoral Maranhão A minha mão de olhos Está ali, decolada Uma pista de mais ou menos 500 metros Muita gente na pista Cavalos, jegos, instrumentos Oceânica, decolando Passa pra vocês Passa pra você Onde temar Uma pista ein Música 43 em 23, é mais educação Não sai da ficha não, o colo é caro, a gente tem corpo, vai passar por cima Sai rapando Ao prender, o que é isso? Isso é normal aqui no maré É o Chico É o Chico Ó o rabo Obrigado.